Oi, meus amores! Estou de volta com mais novidades para vocês. E aí? Preparados? Vamos lá para mais novidades hoje? Hoje nós vamos trabalhar duas páginas do nosso livro-ângulo e vamos conhecer a sílaba MA da família silábica da letra O, M. Combinado? Então vamos lá. Primeiro nós vamos trabalhar a nossa página 38 com o tema O Nome da História que diz assim, vocês, seus colegas, atenderam ao pedido do livro Sem História que passou a ter uma história. Lembra que vocês criaram uma história para o livro? Então, que título vocês criaram? Qual é o nome da história de vocês? Colhe abaixo, aqui, nesse espaço, o nome que digitaram no computador. Então, meus amores, se vocês puderem digitar o nome da história no computador e fazer a impressão, vocês podem estar colando aqui. Mas se vocês não puderem, vocês podem pedir a mamãe, o papai ou o adulto que tiver aí do seu ladinho para escrever o nome num pedacinho de folha de papel e colar aqui. Combinado? E é importante que na hora que a mamãe estiver escrevendo, o papai, vocês prestem atenção nas letrinhas, tá bom, papai? Tá bom, mamãe? Fique ligadinho aí para os nossos farinhas prestarem atenção nas letrinhas. Então, ó, colem aqui o nome da história de vocês, o título da história de vocês. Combinado? Agora, nós vamos trabalhar a página 39 do nosso livro. Na página 39, nós vamos trabalhar o tema O Mais Novo Livro com História, que é o livro que vocês criaram, tá bom? Ó, cole uma fotografia, tá? Da sua turma com o livro que vocês produziram. Então, nós não estamos, né, na escola e cada um criou o seu livrinho. Então, ó, peça a mamãe, o papai, o adulto que estiver do seu ladinho para tirar uma foto bem legal, bem bacana de você com o seu livro, tá? Para vocês, ó, colarem aqui na folhinha, combinado? Então, meus amores, ó, caprichem aí na pose do livro, tá? Com vocês, combinado? E colhem aqui essa fotografia, tá? Caso vocês também não possam fazer a impressão dessa foto, vocês, ó, podem pedir para o Ferinha, tá? Desenhar, fazer um lindo desenho dele com o seu livro aqui, tá bom? Combinado? Caprichem aí!